Meu Irmão Meu Irmão Meu Irmão Que essa vida não tá certa para mim Sim, a senhora traga minhas roupas brancas Vou mexer as alavancas, esta vida tem que andar Pois a maldade anda solta por aí Mas não vai baixar aqui, preto velho que que há Meu Irmão Que essa vida não tá certa para mim